Fala galera de carona, Leandro na área com o BYD Dolph Mini, talvez o principal lançamento do mercado automotivo brasileiro em 2024. O carro elétrico mais barato do Brasil, com o preço que? Me diz você, o que você achou do preço? Já deixa a opinião nos comentários e responde para mim também se ele vai revolucionar, como muita gente está falando, vai causar uma avalanche nos preços dos carros à venda no Brasil, sejam elétricos ou a combustão. Dolph Mini, o carro de entrada da BYD, equipado com motor 100% elétrico, motor na dianteira, de 75 cavalos de potência e 13,7 kg de torque. A autonomia dele com uma carga cheia de 280 km, de acordo com o Inmetro. Em média, você vai gastar R$ 30,00 para rodar 300 km, porque o declarado pelo Inmetro, geralmente a gente consegue mais, né? Então, provavelmente ele consiga aí 300 km de autonomia com R$ 30,00 abastecendo. Que outro carro faz isso? Onix, HB20, Fiat Argo, a gente compara com Polo também. Todos os carros a combustão que não entregam o que esse pequeno entrega por esse preço. Muito bem equipado, ele entregando coisas que nenhum modelo, como o Onix e HB20, sonharam em oferecer para o brasileiro, como o banco do motorista com regulagem elétrica. Mais informações. Velocidade máxima de 130 km por hora. Um carro para uso urbano. Então, 130 está mais que suficiente. 0 a 100 km por hora em 14,9 segundos. A bateria dele é uma bateria Blade de 38 kWh. Uma das principais, se não a principal bateria da BYD, esse carro que vem importado da China. Lembra que eu falei, 280 km de autonomia. E a recarga da bateria, você consegue, num ponto de recarga rápida, fazer de 30% a 80% da carga em apenas 30 minutos. Bora agora falar sobre equipamentos? A recarga por aqui. Os dois tipos de plugue. Você está vendo aqui a minha colinha. Carga AC e DC. Dolphi Mini equipado com rodas de liga leve de 16 polegadas. Aqui os faróis 100% de LED. Fechando bem próximo assim, parece até Lamborghini, hein? O que você acha? Bonito. Pessoalmente, bem bonitinho. Faróis 100% de LED. Assinatura DRL. Economia de projeto. Tem também. Não é um carro perfeito. Apenas uma palheta do limpador de para-brisa. Freio a disco na dianteira. Freio a disco na traseira. Toma essa concorrência. Vamos para as dimensões? Mas antes, aqui na traseira, além de faróis de LED, tem ainda lanterna. A luz de seta é uma lâmpada halógena. Mas a lanterna que se estende pela tampa do porta-malas, bem bonita. Curti o design. Curti também ele ter sensor de ré e câmera. Tudo de série. Agora sim, as dimensões. Ele tem 3,78 metros de comprimento. 1,58 de altura. 1,71 de largura. E 2,50 de entre-eixos. O entre-eixos do HB20, para você ter uma noção, é de 2,53. Porta-malas. Já, já a gente vai conferir os detalhes do interior. Eu estou conhecendo o carro pela primeira vez e mostrando aqui tudo para você. Porta-malas pequeno, 230 litros de capacidade. É para o uso ali de uma pessoa, duas no máximo. E um detalhe negativo. Ele não tem estepe. Ele tem kit de reparo. E outro ponto negativo. Esse carro não vem com carregador. Aqui o banco traseiro, que não é bipartido. É um detalhe que precisa ser revisto. Um carro, tudo bem, que é, não é tão caro, mas um carregador deveria vir. Peso em ordem de marcha, 1.239 quilos. E essa plataforma é chamada de plataforma 3.0. Uma plataforma desenvolvida para carros elétricos. Ou seja, não teve adaptação. Não era um carro a combustão que virou elétrico. Bora para o interior. Aqui o retrovisor com ajuste elétrico. Ele tem chave presencial. E muitos equipamentos. Onyx HB20. Já viram isso aqui? Polo, Fiat Argo. Carros de 100 mil reais. Me diz que carro tem regulagem elétrica para o banco do motorista. Banco com acabamento diferenciado. Lateral de porta, aqui, plástico texturizado. Mas aqui, acolchoado. E esse estilo azul com costura aparente, bem bonito. Eu vou primeiro ajustar o banco para a minha posição. Aqui para a gente analisar o espaço interno. Irregular o volante, que tem ajuste de profundidade e de altura da coluna de direção. Ponto positivo. Olha aqui, central multimídia. Ou melhor, quadro de instrumento digital. Central multimídia com tela de 10 polegadas. E giratória. Eita! Revolução mesmo, hein, galera? E o cluster 100% digital, tudo isso de série. Aqui, carregador do celular por indução. Cara, estou impressionado. Muito bem impressionado. Ajustei. Está para a minha posição. Vamos ver, então, o espaço traseiro. Carro pequeno. Será que é apertado atrás? Ele que chega inicialmente na configuração de quatro lugares. Ou seja, só vão duas pessoas no banco de trás. Não adianta teimar, porque não tem apoio de cabeça. E, ou seja, esse carro aqui, pela lei, só comporta quatro pessoas. Dois no banco de trás. Está escuro no espaço de lançamento aqui, mas o banco do motorista ajustado. Para a minha posição, três dedos separando o meu joelho do encosto. E para a cabeça, o topete está longe. Dois adultos aqui atrás, que é o que cabe, vão com tranquilidade. Vai ter, Leandro, versões para cinco pessoas? Sim, vai ter futuramente lotes para você levar três pessoas no banco de trás. Não há conectividade ali. Não tem saída de ventilação. Também podia ter, pelo menos, uma entrada USB. Aqui, o acabamento da lateral de porta. Muito bem caprichado a porta traseira. Economizaram só no soft touch. Mas, por esse preço, olha que maçaneta bonita. E há várias combinações da coloração da cabine. Pode ser num azul escuro, azul claro. Tem até rosa. E agora, vamos para os equipamentos. Esse carro tem piloto automático. Tudo de série. Central multimídia, que faz o espelhamento com ou sem fio dos sistemas Android Auto e Apple CarPlay. Aqui, o seletor do câmbio. Câmbio de uma marcha. E o ar-condicionado aqui, vamos reduzir. O ar-condicionado tem daquelas, né? Ó, comandos físicos aqui. O resto você opera pela multimídia. Agora está desligado. Ó, seletor. Ré. Câmera de ré, de boa resolução. E aqui, a imagem do carro, para mostrar o gráfico do sensor. O parque, igual o Dolphin. Aperta aqui do lado. Modos de pilotagem. Ele tem o modo Sport, normal e Eco. Acendimento automático dos faróis. Não tem retrovisor interno fotocromático. Mas, no geral, muitos bons equipamentos. Duas entradas USB, uma do tipo C, iluminadas. E aqui, ó. Um plástico texturizado, bem acabado. BYD Design. Detalhe laranja aqui das saídas de ventilação. Estou curtindo bastante. E vou haver aqui mais a minha colinha para falar para vocês sobre os equipamentos. Freio a disco nas quatro rodas, falamos. Rodas de 16. Faróis e lanternas de LED. Carregador por indução. Ajuste elétrico para o banco do motorista. Isso é um tapa na cara dos rivais. Cluster de 7 polegadas. Colorido. É pequeno, mas como o carro é pequeno também. Nesse caso aqui no Dolphin Mini, eu achei num tamanho ok. Diferentemente do que rolou no teste do Dolphin. Multimídia de 10 polegadas. Vamos girar mais uma vez. Freio de estacionamento eletrônico com função auto-hold. Esse carro tem. E mais um pouco aqui do seletor. Deixa eu ver se eu encontro aqui mais comandos para mostrar para vocês. Cadê o botãozinho? Aqui, ó. O botão de partida do motor. Lembrando que ele tem chave presencial, sensor de ré. E no pacote de segurança são seis airbags. Vamos lá para fora para a gente explorar mais detalhes. E aí, está curtindo esse vídeo? Se você está curtindo, então deixa o like. Deixa o like porque ajuda demais no engajamento aqui desse vídeo. Lançamento para vocês. Vai vir uma enxurrada de lançamentos. Aqui, ó. Controle de tração e estabilidade. Ele tem assistente de partida em rampa. Comando de rodaninha para o volume. Cara, é o Dolphin Mini chegando para causar. E aqui, um pouco mais, do lado de fora. Falei das cores também. Ele será oferecido em quatro opções de cores. Verde, preto. O verde que parece um amarelo, né? Tem até ali, ó. Lá na frente você pode ver. E também rosa e branco. O interior azul claro, azul escuro e rosa. Revisões desse carro serão feitas uma por ano ou a cada 20 mil quilômetros. E os valores intercalando de R$ 370 a R$ 1.000. A primeira revisão sai por R$ 370. A segunda por R$ 1.000. A terceira por R$ 370 de novo. E por aí vai. Já falamos que ele não tem estepe, né? Também não tem cabo de recarga. E, de qualquer maneira, vale o elogio, na minha opinião, pela enxurrada de equipamentos. Mas, cadê a palheta aqui do limpador traseiro? Não tem. Lembra que carro não é 100% perfeito. Mesmo o 100% elétrico. Mas, e aí? É a hora de você comprar o BYD Dolphin Mini pagando este valor? Eu digo que sim e digo que não. Digo que sim para você que quer um carro elétrico. Você que esperou o lançamento desse modelo. Ele nessas condições. O preço pode aumentar. Lembrando que a gente ainda está num ano que os preços dos carros elétricos vão aumentar por conta dos impostos. Se você quer o lançamento, quer curtir um carro com preço de fazer inveja a qualquer modelo fabricado no Brasil, a hora é essa. Mas, se você pensa em algum outro carro, nesse momento, então, eu digo para você, não compre o Dolphin Mini. Porque o preço de todos os carros à venda no Brasil, escreve o que eu estou falando, vai baixar. Vai diminuir o preço. Então, se você está de olho, por exemplo, no segmento de entrada, um HB20, um Onix, não compra agora esse carro. Espera. Não compra nem o Dolphin Mini, nem o HB20. Espera para ver como a concorrência vai encarar a chegada desse modelo. E não tem outro ponto a se fazer, galera. Não há mistério. Precisa baixar o preço. Senão, esse carro vai vir de goleada. Vocês viram o que o Dolphin fez no ano passado. Foi o carro elétrico mais vendido. Agora, o Dolphin Mini, custando esse preço, tem detalhes de China aqui, mas o consumidor brasileiro vai perdoar. O consumidor brasileiro quer preço e quer bons equipamentos. Não tem mais esse papo de que A é chinês. Isso acontecia lá atrás, quando caô a Sherry. Na verdade, bem mais antes que isso, né? Caô a Sherry, a Jack e a Sherry, antes de ser caôa, trabalhavam carros elétricos aqui no Brasil, mas, numa condição bem diferente, não eram tão acessíveis. E o principal, na verdade, acessíveis eles eram. A qualidade que não acompanhava. Ó, 370 quilômetros de autonomia. Isso aqui pelo ciclo WLTP. Não é o ciclo inmetro. Então, é isso, galera. BYD Dolphin Mini, oficialmente lançado no Brasil, com um precinho, pressão expressivo, né? Vai causar, já está causando, vai ter filas por esse modelo. Mas eu digo pra você, volta a dizer, não compre se você quer um carro mais barato, um carro a combustão ou um carro híbrido, porque a concorrência vai baixar o preço. Quero saber agora a sua opinião. Diz pra mim o que você achou do Dolphin Mini. Se curtiu os equipamentos, as especificações, 75 cavalos, será que vai dar conta? E o espaço interno, o que você achou? Com vocês, já sabe o que eu quero. Comentem! E esse foi mais um vídeo no De Carona com Leandro. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não fez isso. E não vai embora, você está vendo, tem outros vídeos bem bacanas pra conferir na sequência. E aguarde, porque em breve, eu vou pegar esse carro pra ficar uma semana e mostrar pra vocês qual que é no dia a dia, qual é a real do BYD Dolphin Mini, beleza? Então, até a próxima, galera! Tchau, tchau, tchau!